Eu posso falar aqui em inúmeras áreas do município por que eu virar esse canhão. Maceió caiu. O IDEB de 5.4 foi para 4,9. Aí eu pergunto para o cidadão, o cara que utiliza o posto de saúde. Está melhor? A gente não tem o básico, Viderlan. Que é um aferidor de pressão. Um estetoscópio a gente não tem. Medicamento, falta fralda.